Acredite ou não, mas o primeiro livro publicado por uma mulher foi em 1405 na Itália. Aqui no Brasil, só em 1859. Antes disso, ou as mulheres mais corajosas usavam o pseudônimo, ou todas outras tiveram seu talento reprimido. Eu tô sempre em busca de novos livros pra minha biblioteca. Você também? Eu tenho priorizado autoras mulheres. Eu separei três títulos que me fazem... Me impressionar com a genialidade das chefes brasileiras. Roberta Sugibra, que foi eleita em 2015 a melhor chefe mulher da América Latina pela revista inglesa Restaurant. Sua formação é completamente autodidata. Realizar que as mulheres lutam vorazmente pelo seu espaço na cozinha profissional. Marirata é chefe níper brasileira que se apaixonou pela cozinha em Paris, fracassou como chefe passeia no Brasil, foi cozinheira da Toraya, confeitaria oficial da família imperial no Japão, mas por conta do seu salário inferior ao marido, deixou a carreira quando teve o primeiro filho. Nesses anos de aprendizado, vi muitas mulheres cozinheiras. Poucas ficaram famosas. Acreditar que é possível. Paola Carrossela é pura inspiração. Em seu livro, revela na real sua trajetória de muita luta na sua entrada na cozinha profissional. De trabalhar por até 14 horas por dia, sem trocar uma palavra com ninguém. Meses ouvindo as piadas mais cínicas e estúpidas, eu, a única mulher, numa cozinha de homens. Eu, a única mulher, numa cozinha de homens. Eu, a única mulher, numa cozinha de homens. Obrigado.